Hoje pra vocês, os melhores whiskeys até 500 reais a venda do Brasil, vídeo 2024. Por que 2024, gente? Eu tive que renovar o vídeo, porque lançamentos aconteceram e a inflação comeu. Então quer dizer, 2024, os melhores compras pra vocês até 500 reais. Vem comigo! Vem comigo! Isso é importante ser frisado pra vocês. Somente produto oficialmente traz do Brasil. Não vou lidar com descaminho, com mercado livre, com escambau. Nada de sacanagem. Somente o que é oficial, real e legal. Gente, o nosso quinto melhor whisky, até 500 reais, é um whisky que nasceu com duas medalhas de ouro de 98 pontos cada uma. É ele, Abelor, 14 anos. Pessoal, esse whisky é um single malt. E ele usa e abusa de barris ex-vinho xerês espanhol. Esse barris confere para o whisky notas de frutas secas, frutas pretas, tâmaras, passas e especiarias. Chocolate pra você ter uma base no whisky, cara. É bom demais da conta. Esse whisky, ele é produzido pela mesma companhia dona da Royal Salute, dona da Chivas. Mas ele destrói o Royal Salute. Ele arrebenta o Royal Salute. Ele parte no meio, tanto em acabamento, percepção de álcool, potência. Sim, ele moe o Royal Salute. Pra você ter uma noção, ele custa menos de 500 reais no geral, tá? Aqui são os whisky até quinhentão. É menos da metade do Royal Salute e ele destronca o Royal Salute em um label. E detalhe, é o nosso quinto melhor whisky da lista. Nosso quarto melhor whisky dessa lista no dia de hoje, também é conhecido como Matador de Blue Label e Royal Salute. Tô falando pra vocês de Glenlivet, 15 anos. Pessoal, o Glenlivet, 15 anos, ele pra mim tá abaixo do abelor, tá? Então eu errei a ordem aí, mas não tem problema. Glenlivet, 15 anos, gente, ele é um single malt de 15 anos, que ele é finalizado em barris de carvalho francês da região de Limousin. Esses barris são muito especiais e muito caros. Esses barris conferem ao whisky notas de chocolate e de especiaria. Cara, esse whisky é tenebroso em qualidade. E como eu falei, ele é conhecido como Matador de Royal Salute e Blue Label. E mais um fato pra vocês, a Glenlivet é uma empresa da Pernu. A Pernu é dona da Royal Salute e da Chivas. Quer dizer, é um DNA que vocês já conhecem, mas com uma qualidade estourada de bacana. Sabe por que você não vê marketing desses whisky? Porque eles são 100% da matéria-prima mais cara do mundo. Da melhor matéria-prima do mundo. Enquanto um blend, que nem o Royal Salute, tem 20% a 30% de single malt. E o resto é álcool de cereais ou gram do whisky, chame como quiser. Que é muito mais barato. A margem de lucro de um Royal Salute, a margem de lucro de um blend, é duas, três, quatro vezes maior do que a margem de lucro de um single malt. O single malt é melhor, mas eles nunca vão falar isso pra vocês, porque eles querem te vender blend. Esse canal tá aqui pra te ajudar a beber melhor pagando menos. Quer dizer, se você já gostou dessa informação, já te digam também o seguinte, se inscreva nesse canal, meu amigo. Que esse canal é o canal mais informativo da América Latina em relação ao mundo do whisky. É um dos maiores canais do mundo especializado em whisky. E quem vos fala? Eu, o apresentador, é um cara que há mais de 14 anos estuda sobre o whisky. É um cara que já ganhou medalha de ouro lá na Escócia. Quer dizer, eu sei o que eu tô falando. E eu tô ajudando a você brasileiro a ver melhor pagando menos. Tanto eu tô fazendo isso, gente, que eu deixo pra vocês grupos de... De graça, na descrição do vídeo, no primeiro comentário. Clica, entra, é gratuito. E eu, T.R., vou às cartas de... Encontro loja 100% confiável e mando pra vocês promoções infinitamente mais baratas de qualquer mercado do que qualquer adega. Tu vai comprar, vai pagar, vai chegar e vai ser original. Tu é meu convidado a entrar de graça nesses grupos. O nosso terceiro lugar como melhor whisky, até 500 reais, nós temos Glenn Finick, 15 anos. Glenn Finick, 15 anos, ele tem um sistema de ser produzido muito diferente, eles usam uma soleira, onde eles pegam todos os whisky e misturam nessa soleira, e depois eles secam só pela metade a soleira. Editor, coloca a foto da soleira pro pessoal, vê que bacana que é. Eles vão secar só pela metade desse grande tanque, pra quê? Pra manter o padrão de qualidade. Na próxima lote de whisky, eles vão encher ela e vão secar só pela metade. Quer dizer, é um whisky de 15 anos, mas provavelmente algumas gotinhas de 20, 30 anos, talvez tenha dentro dessa garrafa. Whisky também com foco no sherry, ou seja, usa aqueles barris de vinho xerês espanhol, que traz muita nuance de especiaria, e é conhecido como matador do Label Royal Salute também. Bem, custando menos da metade. Ponto final. E agora pra vocês, o nosso segundo melhor whisky. Pessoal, é importante mencionar pra vocês. Os whiskys até aqui, eram whiskys fáceis de beber, super bacana, todos melhores pro Real Salute, e o segundo e o primeiro também serão. Entretanto, esses dois últimos são whiskys muito técnicos, e talvez assuste a quem não tá acostumado a beber whisky num nível muito estrondoso. Nosso segundo melhor whisky é ele, La Frog Quaraquesque. Ou pra muitos, Quarter Casc, mas é o Quaraquesque, beleza? La Frog Quaraquesque, gente, ele é um whisky feito na ilha de Ayla, na Escócia, e ele é extremamente defumado. Ele tem 48% ouro alcoólico, não é quarentinha, que é o mínimo da lei, é muito acima da lei. Menos diluição, quer dizer, mais teor alcoólico significa que tem menos água dentro. Menos diluído, mais potência, mais sabor, mais entrega. Aí tu pega um whisky que é extremamente defumado. Gente, quando eu falo extremamente defumado, eu tô falando o seguinte, parece que tu tá bebendo brasa líquida, parece que tu tá, não brasa quente queimando, brasa de gosto de brasa, gosto de carvão, de cinza, gosto de churrasco, de carne queimada, é isso, entendeu? É um whisky extremamente técnico, gente, mas é uma iguaria, e quem entende de whisky é apaixonado, e eu sou louco por esse whisky, só que é um whisky que ou tu ama ou tu odeia. Entretanto, em qualidade, ele é descomunal. Cara, você abre ele na sala, fede a sala inteira, aquele cheirão do whisky. Muito legal, uma experiência muito válida, porém um whisky muito técnico, talvez para algumas pessoas seja diferente demais. Porém, é o nosso segundo melhor whisky. E o primeiro. O melhor whisky. Até 500 reais para vocês. É o irmão do LaFrogue Quaraquesque. LaFrogue 10 anos. Gente, idade não é tudo. Esse LaFrogue 10 anos tem, primeiro é single malt, então é uma tarefa mais nobre do mundo. Segundo, é extremamente bem feito, extremamente bem cuidado. E terceiro, gente, ele é um whisky muito técnico. Já foi eleito o melhor whisky do mundo até 12 anos. Só para você dar uma noção. Então, quer dizer, é um whisky brutal, é um whisky muito defumado, é um whisky que tem notas medicinais, vai lembrar iodo, esparadrapo, eu sei que assusta. Vai lembrar hospital, vai lembrar fuligem de escapamento de caminhão diesel. É, meu irmão, o troço é louco. Entretanto, gente, é um whisky incrivelmente prazeroso e saboroso. É um whisky que custa muito menos que um Royal Salute e um Blue Label e destrói. Nem coloca, aperta porque não vira nada. Se você abrir um Guafrog do lado do Blue Label, você não consegue sentir o cheiro do Blue Label, porque ele é tão estourado de sabor, de potência, de entrega, que você realmente não consegue sentir. Gente, esses são os cinco melhores whisky. Não adianta você dizer, ai, mas eu tenho o Gold Label de 18 anos que é melhor. É um M perto desse que eu indiquei pra vocês. Não adianta você procurar outro. Vendido oficialmente é do Brasil. Não tem nada, até 500 reais, que consiga bater esses cinco whisky. E é uma pessoa que entende falando pra vocês. E são experiências que talvez pra muitos sejam novas, mas são alucinantes. Que entende pra vocês. Se curtiu o vídeo, deixa like, compartilha pra chegar mais gente. Além disso, se inscreve nesse canal, porque vocês já viram que a gente faz a diferença pro mundo do whisky. E lembrem, os grupos de promoção é de graça, entra neles, para você receber no teu WhatsApp, promoções direto do canal. Só que um fato importante, tem muita gente nos grupos, as promoções no geral duram muito pouco. São algumas unidades, ah, 200 unidades a 150 reais, beleza. A galera cai matando. Se você não cai matando junto, quando você vai clicar, o valor tá maior, porque o valor volta, né? Então é 200 unidades, depois volta o valor normal. Ou o valor voltou, ou então acabou o produto. Tenho que ficar bem esperto nos grupos, mas eu te erro, catando as promoções pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui!